Hoje estou aqui representando o Brega Funk e foi uma coisa, assim, surreal na minha vida. Vem da necessidade que o jovem periférico recifense, olindense, se sentiu em expressar uma arte que desse uma visibilidade maior para as nossas periferias. Vai muito além de um ritmo. E dentro da favela ele salva vidas, velho. O Brega Funk, ele salva vidas. A cultura salva, sabe? Eu sou prova viva disso. Hoje a gente conquistou muita coisa, mas tem muita coisa ainda para conquistar. E o estouro está só começando. Acho que com uma semana a música já tinha estourado, ela já tinha viralizado. Não foi só Pernambuco, não foi só Brasil. Foi o mundo todo, né? Amanhã, depois do Jornal Hoje. Brega Lê!